Chapatão, Jau, Jau, Jau. Já virou pra Chapatão, Jau, Jau, Jau. Aí. Esse é o Johnny que sempre usa a mesma roupa. E a cara pra dentro igual um prato de comer sopa. Aí, só pra divertir o boneco, você sabe o meu brindar é sincera da defesa. Jau, mas você sabe que eu não amarelo. A carepa de Eldin com um pirulito sete belo. Então, você tá ligado, meu mano, improvisado se tirar o seu boneco. Ô, voltou de passado. Aí, eu faço até um remix. Sua garapadenta é um Guaravita que caiu no chão do Publix Aí, cê que não entendeu? Gritado eficiente com o Eldinho, você não prevaleceu Mas você sabe que no freestyle eu sou sincero Tu parece um Guaravitão, só que sem a parte amarela A bagulho tantão, cê sabe namorar o Eldinho Você é pretinho, parece até ruvinho Aí parceiro, cê tá de marola Se botar a faixa vermelha, fica igual uma Coca-Cola Você tá de gantar amarela Cê sabe Johnny, cê tá sempre debaixo do meu pé Você falou de Coca-Cola aliado Eu sou a Coca-Cola e você aqui é o rato que morre afogado Aí cê tá ligado, cê vai ser um viado Cê é preto, cê é viado, cê é preto, cê é viado Quem já viu Ratatouille sabe que eu não tô de marola Ele é o ratinho, só que na versão da Angola Covê não, cê vai fazer até a comida, cê é moleque E vai trabalhar no Master Jeff Mas tá ligado que você é esquisito Se você fosse da Bíblia, você era os milinguindo É o Guaravitão, aquela fulminha da Bíblia é sagrada Até tu é feio da vontade e te dá as porradas Você ropa o casaco do seu irmão e eu te xingo Se tu levantar o braço, o casaco vai no umbigo Cê não tá ligado que o casaco é do seu irmão menor E no freestyle sabe que cê é o pior Cê levanta o braço, o casaco vai no umbigo Como se sente sendo parente de Massimo Indigo Covê não, eu tô te espanhando Cê sabe no freestyle, mas não tinha nunca tá falando Eu me sinto bem, na moral se perdeu É melhor ser parente dele do que ser parente seu Vamos combinar aqui do conteúdo Ele até que dá um punk, mas você até que é cancudo Ah, parente meu porque eu roubo chinelo Ainda bem com esse sorriso de quali, dente amarelo Covê não, eu escovo o dente direito Cê sabe que o meu freestyle sempre é perfeito Cê tá ligado que eu puxo na adrenalina Eu escovo o dente do quali, você escova com margarina Cê acha que eu não tô ligado, eu sou um só caminho Tu levou a sandália russa de Marcin Eu escovo com margarina Pro dente tá amarelo, desse jeito eu escovo com anilina Covê, pra pinta a roupa Cê sabe meu parceiro, a cara é esponja de lava-louça Acabou No carro pra padeira, o bagulho tá muito sério O uniforme tá rimando, eu sou teu rodoado sério Ah, bagulho é sério, eu chego aqui desenvolvendo Eu sou teu rodoado sério, Johnny Tô cara pra gente, tô cara pra gente, tô cara pra gente Não, 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 não Chega, tem que ter onda, ninguém De onde você que não cortou o vídeo, porra? Rapaziada, vai votar nada Olha só, olha só Johnny, Eldin, Eldin, Johnny Esquerda, Eldin, direita, Johnny Mão pro alto, tem muito barulho que gostou mais da rima do freestyle do MC, Johnny Mão pra cima e barulho que gostou mais do Eldin Mão pra cima e barulho que quer ver, terceiro round De São Gonçalo, Jeff é o mais fez de São Gonçalo Ei, 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 aí, tranquilo Olha essa cara de perto, não vale a pena A cara é pra dentro, igual a curva que morreu a infocena Colegreira, você vai estar no momento A gente chega a me enfrentar e a gente não é puro talento Mas você sabe que de tudo tenho medo Você é mais preto que as derrapadas de Drift e Dominique Floreto Passou a moto, se a nossa derrapada vou dizer Pode ter a Rafa moto que não fica mais preto que você Velozes e furiosos, no seu escorre, irmão Os carros passando e cantando Barão, bom, 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 aí Barão, bom, bom, o daru, dararão Parece pintor de preto, sorvete, que era marrom Você vai na frente de carro, meu mano Tomar no cu, você vai sair correndo por chão e abadabadu Vai você, vai até a Anitta Mas todo mundo tá ligado, é que tu gosta da Pedrita Ah, Pedrita tá, cadê Bambam? Johnny Gó, cumpadi, eu acho que vai dançar o Elf Tcham Você sabe, meu mano, que eu tenho argumento Você é de Barnabé Ah, noisias Cê acha que eu tô ligado? Você é muito estranho, ainda por cima é boiola É, é isso Rapaziada, terceiro round, vamos julgar aqueles piques, segura a sua, por favor Mão pro alto, tem muito barulho para a MC, Johnny? Uuuu Mão pro alto, o barulho é o Jim? Uuuu Confirmando, só mão pro alto é o Jim? Uuuu Só mão pro alto, Johnny? Uuuu Agora sim, vou legal, beleza, obrigado Solta o... Agora só mão pro alto é o Jim? É o Jim, é o Jim para a próxima fase, rapaziada, é o Jim para a próxima fase Você só segura o microfone, que é louco